Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. E meus amigos, olha só o que Edmundo disse do Vasco, chocou a torcida. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. Antes de eu te contar essa fala que está dando o que falar na internet, deixa eu te contar outra fala de Edmundo que também surpreendeu os torcedores. Interagindo com torcedores do Vasco, Edmundo foi perguntado sobre as movimentações do clube carioca no mercado da bola. De forma discreta, a diretoria tenta adicionar outros nomes no elenco, mas nada ainda que esteja avançado. Em live realizada no canal Mundo Ed, no YouTube, o animal enxerga hoje a necessidade de trazer ao menos mais dois jogadores para compor o grupo. Eu contrataria um zagueiro, se tivesse dinheiro e lá no dia a dia, e um atacante de lado para este ano, para a gente terminar a temporada tranquilo, sem sustos de rebaixamento e quem sabe chegando ali na final da Copa do Brasil. Este seria um ótimo cenário, afirmou Edmundo. E aí faria um planejamento, já que no final do ano alguns irão deixar o clube. Para outros surgirão propostas para que saiam. Com isso você alivia a folha e contrata outros atletas para fazer um time mais forte. É isso que eu penso e espero que aconteça. Acrescenta. Para esta janela de transferências, o Vasco contratou o volante Souza, o meia Felipe Coutinho e os atacantes Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Há outros nomes em pauta, mas tudo tem sido trabalhado com o maior sigilo. Depois de perder André Ramalho para o Corinthians, o Cruz Maltino adota muita cautela no mercado. O André Ramalho estava muito próximo de jogar no Vasco. E aí tem alguns clubes que não têm tanta organização, mas têm dinheiro ou pelo menos brincam com o dinheiro do clube. Foram atrás do André Ramalho e contrataram ele, afirmou. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. Em seu canal no YouTube, Mundo Ed, Edmundo disse tudo o que pensa recentemente. Eu gostaria muito de jogar nesse Vasco, mas a idade não deixa. Se eu der uma corridinha, a musculatura já vai pro caramba, mas eu gostaria de jogar nesse Vasco de hoje. É uma equipe que corre, luta, se dedica e eu tinha muito prazer de jogar em time assim. É organizado. Tem jogadores de altíssima qualidade como Paieta e Felipe Coutinho. Então eu iria receber muitas bolas na frente, disse Edmundo. E você, torcedor, o que achou da fala de Edmundo? De verdade. Gostaria que ele voltasse a jogar no Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.